O que é pessoal? Eu estou bloqueado. Professor, eu não consigo falar. Eu estou bloqueado. Eu já estudo inglês há cinco anos, há três anos, há dez anos, mas ainda assim eu tenho um bloqueio e eu não consigo falar. Quer aprender comigo? Você sabe o que é o Tommy, certo? Vamos pegar um pouco de conhecimento. Essas, sem dúvida, são aquelas perguntas que eu recebo no meu dia a dia que eu quero compartilhar com todos vocês e esclarecer algumas coisas que são fundamentais e primordiais que vocês entendam o motivo do seu bloqueio. Eu falo isso com conhecimento de causa. Em 23 anos de ensino, ouço dizer a todos vocês que 95% dos meus alunos, muitos deles já estudam inglês há anos. É isso mesmo. Há anos. E muitos deles nos procuram com esse problema. Eu estou bloqueado e eu não consigo falar. Simplificando para todos vocês, pela minha experiência, o grande bloqueio que eu vejo, que eu vi nos meus alunos nesses últimos 23 anos é a falta de compreensão linguística. É isso mesmo. A única coisa que gera confiança é a compreensão. Quando você não tem compreensão, essa falta de compreensão acaba gerando falta de confiança. E a falta de confiança acaba bloqueando você. Então vamos entender isso. Como é que eu faço então para desbloquear, professor Helder? A primeira coisa pela minha experiência é compreensão. Você precisa de compreensão linguística. Onde? Como? Quando? Por quê? Aplicar absolutamente tudo o que você aprende. A compreensão gera confiança e a confiança gera eloquência. Espero que você entendeu. Você precisa de compreensão. Quando você compreende, você ganha confiança. E quando você ganha confiança, você ganha eloquência. Ou seja, você acaba falando com facilidade. Por quê? Quando você compreendeu, essa compreensão vai gerando confiança. E essa confiança vai gerando eloquência. Ou seja, você vai acabar falando. Eu falo isso com conhecimento e causa. Por que vocês acham que em todos os meus vídeos eu sempre digo para vocês? English comprehension all day every day. English comprehension all day every day. Porque é exatamente isso. É a compreensão do inglês. Porque é isso que falta para as pessoas falarem, se comunicarem. Você está bloqueado porque você não tem certeza do seu conhecimento. Falei. Tá aí. Você está bloqueado porque você não tem certeza do seu conhecimento. Ou seja, se eu usar dessa forma, vou ser compreendido. Se eu usar essa palavra, vou ser compreendido. Se eu falar dessa forma, vai estar certo, vai estar errado. Então, por que você tem esse monte de dúvidas? Por falta de compreensão. E quando você tem a compreensão, você acaba tendo confiança. Por quê? Porque você sabe o que você sabe. E isso acaba gerando confiança. E confiança gera eloquência. E você sabe como eu faço, né? English comprehension, baby. All day every day.